Ô, Zui, qual das suas varas eu posso pegar? Ai, ai, cara, nossa, eu tô preocupado e eu tô puto com o Zui sobre o último vídeo aí que saiu aí lá no canal dele. Inclusive, quem não assistiu tá aqui no card, eu vim tirar satisfação com ele aqui. Eu vim tirar satisfação, eu vim aqui na casa dele pra conversar com ele. Hoje, hoje o bicho vai pegar, hoje o bicho vai pegar. Oi, mocinha, tudo bem? O senhor Zui se encontra? Entendi. Nossa, então ele tá mal por causa da maquia? O senhor gostaria de conversar com o seu amigo? Gostaria, gostaria sim. Na verdade, eu não tenho um papo muito bom pra conversar com ele, mas sabendo que ele tá mal, antes de qualquer coisa, eu vou tentar ajudá-lo. O senhor pode ir com calma, que ele está com o coração ferido. Não, tudo bem, tudo bem. Pode deixar comigo. Aquela moça da borboleta veio um tempo atrás aqui para poder ajudá-lo. Não deu muito certo. Piorou ou melhorou? Desde então ele ficou assim. Então eu acho que piorou. Vou avisá-lo. Ok, ok. Ai, ai, ai. Já vim brigar com o Zui sobre a Shinobu e aí fico sabendo que ele tá mal. E agora? O que eu faço? Já chego dando voadora? Já chego dando espadada? Ou tento ajudar meu amigo? Se bem que amigo não fura o olho de amigo, né, velho? Sei lá, tá aqui, ó, que ponto ele é meu amigo. Isso é ruim, não. Meu nome é Zui. Opa. Esse CD Boy quer falar com o senhor. Peraí. CD Boy? Ih, eu tô miocca. Opa. Opa, peguei um peixinho pra tu aqui, ó. Opa. Você sabe que pode ser meu parente, né? Ih. Ih, tá fugindo. Peraí, tá fugindo. Foge, primo. Foge, primo. Foge. Pronto. Voltou. É, calma. Volto. Ô, você não sabia que você gostava de pescar? É, velho. Tá foda ultimamente que ela batiu. O que que tá acontecendo, mano? Fala pra mim. Ah, Máquio, né, tá ligado? Ah, a mina tá foda, velho. Mas qual que é a treta? O que que houve, velho? Fala pra mim. Pô, a treta é que ela quer outros ares, tá ligado? Eu acho que ela cansou de mim. Sei lá. Outros ares? Mas Sanem, Mipá, tá na jogada? Ares? Não sei. Vai, mas até onde eu sei já tá sugar daddy e tal. O bagulho tá louco, mano. Tá sugar daddy? É, tem sugar daddy agora na parada. Meu Deus, mas ela se rebaixou tanto assim? Pois é. O bagulho tá louco, cara. Tá foda. Não, mano, mas relaxa, cara. Eu acho que tu supera, tá ligado? Pensa assim. Sei lá, mano. Ela não quer ser ainda tem mais outras duas, tá ligado? Então, pô. Eu tenho quatro varas aqui, cara. Quatro varas, tá ligado? Caramba. É, por quê? Só tenho usado uma. As outras três eu nem sei... Três, não. As outras duas eu nem sei onde tá, mano. Três? É, três que era a Maki, mas... Aham. Tá confuso o dia, entendeu? Tá confuso por quê? É a Maki, a Soma e a Rinaturu. Uhum, uhum. É a oração, brother. Tu tá ligado como é que é? Não, imagina, imagina. Inclusive, esses tempos atrás, eu reconciliei com a Shinobu, que a gente tava brigado, né? Aí... É, tô ligado. Ela falou do seu parado aí. Ela falou? Falou, falou. Entendi, entendi. Tá? E aí a gente reconciliou, né, velho? A gente reconciliou, né, mano? A gente tava trocando uma ideia, tal. Aí eu fiz uma homenagem pra ela, tal. Levei flores, um negócio legalzinho. Pipi, pipi, pó, 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 né? Um negócio legal. Você fica, você fica, mano. Inclusive, roupinha no drip igual, né? Tu tinha, né, aconselhado. Pô, eu vi. Tava como? Na estileira aqui. Roupinha no drip, cachorro. E aí, sabe como era. Ela não aguentou ficar nos meus encantos novamente. Mas, cara, assim, ó. Referente a uma das suas esposas, eu recomendo tu ficar na paz, relaxa. Uma hora vai dar certo. Ela vai voltar, vai sentir falta do Manu Zui aí. Porque Manu Zui é incrível, né, velho? Mas eu queria, assim, não me leva mal ao que eu vou te perguntar. Mas que papo é esse que você anda tendo tanto com a Shinobu, hein, velho? É que a Shinobu tem me aconselhado, tá ligado? Pô, nesse trampo de Hashira, tá ligado? Tem quantas mulheres aí pra aconselhar, pra dar o dia que falar como que é o papo da mulher. Poucas, né? Poucas, duas. É, ela tem a Mitsuri. A Mitsuri é um perigo. É, é um pecado, inclusive, né? Meu Deus. Pô, então. Ainda mais perto de um cara gostoso, assim, igual tu, igual eu. Não, não dá, mano. É perigoso, tá ligado? Meu amor de Deus. É, bichinha cega, né? Fica querendo lá o cara da cobra, pá. É, então. É o cara da cobra, negócio de um chicotinho, ppp. Não, difícil, cara. Ela vê essa vara aqui, foda, irmão? Não, ferrou, cara. Ferrou, mano. E, e... Tá com um probleminha aí de mira, viu? É, eu percebi. Por que eu tô pensando? É o que eu tô pensando, né? Eu estou tentando pescar. Eu estou tentando pescar doce peixões. Beleza. Ah, meu Deus. Beleza. Eu acho que a gente, eu acho que a gente. Mas, ô, Zui, agora sendo bem sincero pra você, mano. Sério, sério, sério mesmo. Tu não tá tentando furar meu olho, não, né, véi? Não, pô. Aí, ó, falar pra tu. Tem uma galera aí falando que a gente tá tendo um caso e tal. Nada disso, cara. É tudo mentira, tá ligado? Uhum. Mano, ô, eu já falei pra tu, velho. É que assim, a tua mina, ela é de respeito, cara. Sim, bota respeito nisso. A tua mina, ela é pica, mano. Ela é pica, eu não vou mentir. A sua mina, tem a raba, tem a raba. Sim. Eu respeito, tá ligado? Tu é meu brother. Uhum. Tu tá de parabéns. E é isso, fechou? Nada mesmo. Nada mesmo. Te considero pra caramba, mano. Se tu fizer, ó, se tu fizer sacanagem aí, velho, a gente vai tretar, hein? Não, suave. Você tá ligado, mano. Deixa até a vara flutuando aqui. Eu vou deixar a sua vara flutuando também. Deixa a minha vara flutuando. Cara, contigo, não dou ponto fora da curva, não. Você não gagueja, você não gagueja, você não gagueja. Desculpa, desculpa. Esqueci a palavra, gira, entendeu? Contigo, o papo é reto. Eu falo a sincera. Eu sou sincero, pô. Tua mina é gata, é gata, mas é tua mina, pô. Então tá bom. Porque assim, né? É, é. Os caras aí sabem como é, né? Os caras aí estavam metendo louco, pá. A galera inventa papo. Não, mas tudo bem, cara. Não, eu confio em você. Eu confio em você, tranquilo. Mas olha, cara, eu vou falar uma coisa pra você. O que tu precisar do teu miocinho aqui pra trocar uma ideia, bater um papo, quem te puder te aconselhar, te ajudar. Mas não fica mal, cara. Cara, eu acho que assim, tu não precisa ficar se prendendo em ronins, tá? Tu não precisa ficar se prendendo em guerreiras. Tem tanta mulher bonita por aí. Eu sei que você gosta dela, tal. Mas assim, você tem que se valorizar, mano. Tá ligado? Eu acho que tu é muito exigente, velho. Mano, eu acho que tu tem que se dar a oportunidade de ser feliz. Com ela ou sem ela, tá ligado? Tipo, não... E ela não quer, velho. A fila anda, corre, tá ligado? Tem outras pessoas, tem outras mulheres, tem outras garotas que você pode conhecer. Eita, né, sei lá. Você que é o cara que gosta de ter várias aí, se a menina... Oi, oi, oi. Oi, Tanjen. Oi, Kiyo. Oi, Mitsuri. Fala, bebê. Tudo bom, Mitsuri? Eu vim trazer o bolinho pra você. Um bolo? Ô, Tanjen, ela tá trabalhando aqui? Eu não lembrava disso não. Fala de uma. Mas até o Sem Jurosoli tá chegando também, né? A porta tá aberta. Meu Deus do céu. É aquela moça que tava aqui, a francesinha. Isso. Ela disse que poderia entrar, ela poderia entrar. E essa roupa? É, é porque eu tô fazendo estágio. Ficou muito boa, inclusive. Muito boa, parabéns. 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 Magnífico. Vocês dois tão lindos, mas eu não quero apanhar. É, tem um menino olhando aí embaixo pra ver que tá tudo certo. Mas acho que ele só tá checando. É, eu também só tô checando. Então. Bolo, bolo. De novo? Oi, oi? Não, 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 não. É, olha, faz o seguinte, se puder ir cortando o bolo, deixar na mesa, a casa é dele, mas se você puder, assim, né? Tudo bem. É, pode deixar na mesa. A propósito, assim, a Cochou ligou. Ela ligou? Uhum. E ela quer o quê? Ela queria saber se o Zui tava melhor. Oh, man, né? Fala pra ele que tá bem acompanhado, Tominhoquinha já tá aqui cuidando dele, fica tranquilo. Mas, agora eu tô na dúvida, o que que eu chamo de professor? Você ou ele? Então. Os dois. Os dois, né, mano? Então, aí eu tenho uma dúvida, e agora, como fica o caso lá das braboletas? Porque, tipo assim, tem três. Eu tava tentando seguir a carreira aqui do nosso queridíssimo professor aqui, Zui. Você vai arranjar com o fusão com o porco. Você vai arranjar com o fusão com o porco. Não, 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 não. Aí seria... Aí seria quatro. Seria quatro. Seria quatro. Porque já tem três, né? Só que aí eu pegaria treta com o Gota. Eu não quero treta com o Gota, porque eu já peguei com o Gota. A gente já sabe o que acontece. É, então. Aí me suabra do... Três. É, o Gota, ele... É, é uma coisa com some, assume, assume. Falando nisso, ele não tá su... Deu ruim, deu ruim. Morrindo. Ação é dele. Ação é dele. Além de sim, Júlio, você tem vergonha também, né? Tô cara de pau. Tô tentando resolver a treta. Segura. A treta? É. Sei que é só a treta que quer resolver. Boiou, então. Aí é. O que que eu faço? Corre. Dele, olha, sendo meu filho... É uma dica. Conhecendo meu filho, do jeito que ele conhece, eu correria. Mas... Eu também, sim. Correria. Mas... Você tá lendo o que tá escrito aqui? Diálogo. Vamos resolver o diálogo. É, não quero dialogar com ele não. Eu acho que é um favor. Não quero dialogar com ele não, também. Olha, eu e o Zui aqui, a gente já tem uma tática aí pra conquistar a borboleta. Hum, é... Ó. Deixa eu ver sua mãozinha. É, fica a mãozinha aí. Pequenininha, mas... Pequeninha, pequenininha, mas acho que... Acho que dá. É, é o que eu acho. Não, mas se eu fizer aqui assim, ó, eu esquento ela. Mas a quantidade... O importante não é tá quente. O importante é a quantidade de massa que você vai conseguir, né, atingir. Não, mas... Pensa comigo, pensa comigo. Pensa... Pensa comigo, pensa comigo. Ó, ó, ó. Isso daí foi... Eu conversei com o Gota sobre isso. Eu conversei com o Gota. Você tem uns negócios de deixar os outros morados. É, então... É, a história dele, pô. É, esse daqui, ó, ó, o professor aqui, ele tem o esquema de chegar no xaveco, porque ele é o mano do som. É, cheio do drip, né, inclusive. O Gota, de vez em quando, deixa as meninas meio quentes também, mas é de febre, por causa dos mosquitos. Meu Deus. É, meu Deus, né. Meu Deus. Tá piorando, vai. Quero saber se eu vou chegar. É, vamos lá. Eu, eu, eu sou o irmão do Rengoku. Certo. Já deixa um pessoal meio com fogo e tal, os negócios aí. Imagina, ó, você tá lá na floresta cheia de gelo. Hum. Ela espirra. Aí, o que que eu faço? Vem aqui. Esse moleque é um gênio. Aí, mas só serve quando tá frio. É, meu Deus. Fogo de gelo. Não. Você faz uma praia, você faz o quê? É, tá lascado. É, por isso que eu tô vendo, porque assim, ó, o que que eu tava fazendo? Ó, eu já tenho essa tática. Passado milênios por causa da família. Eu, mãe. Entendi. Eu fui atrás de você pra conseguir algum ensino. Meu Deus do céu, Beco. Eu já fui atrás dele pra conseguir a questão da água aí também. Uhum. Certo. Certo. E eu já sou amigo do Gota de longa data. Uhum. Aí, amigo, amigo, amigo. Não, ô, 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 Gota, uma coisa. Você tem que assumir aqueles trecos, tá? Meu Deus. Assume. Assume, sim. Ó, vocês estão sabendo. É, eu tenho que assumir o B.O. É, porque o B.O. é só. Meu Deusinho. Então, ó, eu não... Aí, se juntar tudo isso, eu vou ser o melhor, eu vou ser o melhor discípulo de você. Não me responsabilizo se você sair tomando tapa das drabuletinhas. Nem eu e eu acho que nem ele também. Não, não. A gente não sabe de nada, amigo. É o seguinte. Ó, não é fácil, tá ligado? Tem que ter a perseverança ali. Hum. Como diria seu irmão, tem que sentir o coração queimar, sabe? Exatamente. É só o coração, viu? É só o coração. Eu tentei fazer isso daí. Por causa do queimar aí? Não, então. Eu tentei fazer isso uma vez. Eu levei um tapão. Porque eu fui tentar ver o coração queimar. Mas eu fui tentar tocar. Aí não deu muito certo. Calma, foi de quem? É. Eu prefiro não... Eu prefiro não falar isso, não. Porque eu quase fui expulso, se você não tá sabendo. Agora fiquei curioso. Quem que você tentou apertar a água? Conta aí, pô. Conta aí, mano, pô. Teve um cara lá que até tentou me envenenar aí uns negócios. Meu Deus do céu. É um veneno de répte uns treco aí. Oi. Senhor. Oi, oi. Eu gostaria de saber se eu posso te deixar entrar. Quem? Quem? Tem uma borboleta de meio metro que tá muito brava. Se lascou. Meio metro? Aí depende. Quem que é do meio metro? É porque lá dentro tem um monte de borboleta. É. Tem alguma que tem mais de meio metro? Viu? Eu falei pra você assumir os B.O.? Tem uma embalagem. Ela se denomina borboleta master. Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Ih, rapaz. Falar pra tu, te passar a dica. Pega aqui, ó, pelo horizonte. Vira direita, entendeu? Eu vou ali. Eu vou ali, tá? Obrigado, viu? Gente, vocês não me viram aqui qualquer coisa. Um beijo. Não sei. Meu Deus do céu, eu vou ali porque senão vai dar ruim pra mim. Arrasa, porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma